Quando a escolinha voltou com o Bruno Mazeu e tudo mais, papapá, e muitas pessoas começaram a imitar várias pessoas. Você não gostaria de ter sido convidado para... Negativo, não permito. Hein? Não permito. Não permite que alguém... Se botar minha cara lá, a casa cai, meu irmão. Como assim? O que houve? Eu não quero, porque eu acho esse menino aí um falso. Quem? Esse menino aí, esse menino. Quem? O filho do Chiquinho, do Chiquinho. O Bruno. Que vive a soma do papai, não tem capacidade de criar nada, aí fez essa escolinha. Pegou os personagens que já morreram, que estão vivos, e colocou, clonaram, eu chamo a escolinha dos traíras. Porque essas pessoas fizeram os personagens, copiaram, clonaram, pessoas que estão passando fome, que morreram, inclusive de depressão, que não tinham condição financeira. Eu sei porque eu dava dinheiro para uma. Então é sacanagem você usar o personagem que foi glamourizado pelo ator e não passar nada, um repasse para eles.